Nas compras de supermercado, o preço é o fator que mais influencia a decisão dos consumidores. Isso ajuda a explicar a expansão do atacarejo no Brasil. Marcas como a Rede Cooper têm investido na qualidade do atendimento e infraestrutura, além da economia, para conquistar o consumidor. Com essa fórmula de sucesso, a Rede acaba de inaugurar a primeira Cooper Atacarejo em Blumenau. Localizado no bairro Itopava Central, o espaço conta com lojas de apoio, farmácias, serviços como açougue personalizado e benefícios exclusivos para os cooperados. É a oitala loja da Rede Cooper aqui em Blumenau e a primeira no formato Atacarejo. Vamos gerar muito emprego, renda e muito preço baixo. É uma loja bonita, agradável e a primeira no formato Atacarejo com atendimento no açougue. Veja mais novidades de mercado em negóciossc.com.br.